Eu vim do futuro para te dizer que esse dia será maravilhoso. Será um dia que não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, toda a lágrima será enxugada, todos os traumas serão apagados da nossa memória. E assim conseguiremos viver a alegria plena, de fato, a verdadeira paz que somente o Filho de Deus pode nos trazer. Por que eu disse que eu vim do futuro? Porque eu estou nessa selfie que você viu aí na thumb do vídeo? Não, isso foi uma brincadeira que eu fiz usando o programa Me Journey, que é um programa de inteligência artificial que cria a imagem que você quiser. E assim, eu brincando, acabei fazendo algumas selfies aí, de como seria o próprio Sananda tirando selfie com as pessoas. É claro que isso é simbólico, é apenas para ilustrar como seria essa interação, como seria esse encontro. Mas com que certeza que eu falo que esse dia irá acontecer? Com que certeza, que prova eu tenho para dar de que isso vai acontecer? De que em breve nós estaremos reunidos com ele? Antes de responder essa pergunta, eu sei que muitos aqui já podem interpretar esse vídeo como um vídeo religioso, como um conteúdo religioso, mas não é. Quem acompanha o canal sabe disso, então se você caiu aqui de paraquedas, fica até o final do vídeo e veja a explanação que nós vamos fazer. Aqui nós falamos de ufologia, ciência e espiritualidade, e não religião, não de dogmas. Pelo contrário, nós combatemos tudo isso. Com que certeza eu tenho que esse dia vai acontecer? Ou melhor dizendo, que esse dia está chegando e está muito próximo. Para começar, a primeira prova cabal que nós temos, de que a volta de Sananda, de Cristo, é uma realidade e em breve ela vai acontecer, são as palavras ditas por ele, ou que são atribuídas a ele, que estão se concretizando bem diante dos nossos olhos, há décadas, inclusive. Quando você lê ali o exemplo que eu sempre cito aqui no canal, que é Mateus 24, você percebe que todas as coisas que estão escritas naquele livro, que foram escritas há quase dois mil anos atrás, já se cumpriram e estão se cumprindo. Então, é no mínimo curioso como uma coisa que foi escrita há milênios esteja acontecendo agora. Seria isso uma mera coincidência? Assim, eu convido os céticos para pensarem, sem afronta, sem dizer que você é inferior por não acreditar. Não, a questão aqui não é essa. A questão aqui é mais refletiva mesmo. Use a ciência, use os métodos científicos para analisar se o que estamos vivenciando agora, que foi, inclusive, predito há milhares de anos atrás, é uma mera coincidência. Qual a possibilidade matemática dessa coincidência se concretizar nos dias de hoje? A outra coisa que me dá plena certeza são os sinais que nós estamos vendo, além dessas palavras que foram ditas pelo próprio Jesus e registradas há quase dois mil anos atrás. O planeta Terra, nesse momento, está passando por um momento de transição, e todo mundo já percebeu isso. Todas as pessoas sentem no seu físico, no seu interior, que algo está acontecendo, que algo está mudando. Seria isso um delírio coletivo? Quando você vai para a geologia, nós temos ali o núcleo da Terra que parou de girar e está querendo girar ao contrário. O que nos leva aí, mais uma vez, àquela boa e velha teoria, que não é mais teoria, já foi comprovado que aconteceu, e que está acontecendo e que vai acontecer, que é a inversão do campo magnético do planeta, já que o núcleo da Terra tem a ver com isso, e que a inversão desse campo magnético, quando acontece, ele traz mudanças significativas para o planeta, traz também, infelizmente, alguns desastres naturais, e esse momento de transição vai acontecer novamente aqui no planeta. E as pessoas estão sentindo a carga vibracional disso. Quando você vai para a espiritualidade, todas as religiões, todas as crenças, todos os povos possuem escritas, profecias em cima desse assunto, falando da mesma coisa com palavras diferentes, com personagens diferentes, mas todas as crenças do mundo falam que o planeta iria passar novamente por esse processo de transição, e que esse novo processo de transição seria definitivo, porque o nosso planeta já passou por outros processos, extinções em massa, tivemos aí o abrir e fechar de portas interdimensionais, que levam para outras dimensões e que trazem seres de outras dimensões para cá, e na última transição, na última intervenção, essas portas foram fechadas, e o contato foi extremamente limitado. No entanto, o que a espiritualidade diz? Que com essa transição que nós estamos passando, nós agora iremos ver, de fato, o modelo definitivo do planeta Terra dentro da visão do Criador. De fato, nós vamos vivenciar o planeta Terra dentro dos moldes que o Criador sempre planejou. Então, nós estamos saindo da terceira dimensão e indo para a quinta dimensão. E segundo também a espiritualidade, algumas fontes da espiritualidade, enquanto a faxina estiver sendo feita, muitos de nós serão retirados daqui. A igreja chama isso de arrebatamento. Outras crenças possuem outros nomes. Me apegando a termos teológicos, acredito que esse momento, que as pessoas, né? Eu quero também ser retirado na hora da faxina, vai acontecer quando a bomba, de fato, estourar. Quando, de fato, acontecer o que nós chamamos de amargedom. Se a gente se apegar a termos bíblicos, ali em Mateus 24, é depois da tribulação daqueles dias. Então, mostra ali a chegada do Filho do Homem, a chegada, o retorno de Sanã da Terra. Então, quando estiver ocorrendo a batalha final, dentro de termos bíblicos, nós seremos retirados pelos seres de luz, pelos nossos irmãos cósmicos, que muitos aprenderam a chamar somente de anjos, e estaremos resguardados em naves-mães, em, provavelmente, dimensões paralelas, enquanto a faxina no planeta Terra termina de ser feita. Mas, provavelmente, dentro de termos teológicos, com base nos meus estudos, nós ainda vamos estar aqui na chamada grande tribulação. Mas espero que não seja assim. De uma forma ou de outra, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é que o dia de se encontrar, de ficar face a face, com aquele que nos prometeu, a plenitude da vida, muito além do que possamos imaginar, está chegando. E o que me faz acreditar nisso, além do que eu disse sobre as Escrituras, além daquela coincidência de quase dois mil anos atrás, algo foi escrito e está se concretizando agora, são as minhas próprias experiências pessoais com esse ser chamado Sananda, Jesus Cristo, filho do Criador Fonte. Tenho diversas experiências na minha vida, de livramento, de cura, de ascensão, de resgate, de evolução como pessoa, evolução profissional, evolução espiritual. E tudo isso só me dá certeza de que Ele existe, de que Ele é real, que Suas palavras são verdadeiras e que elas estão se cumprindo. Já cansei de citar aqui quantas vezes, quando o dia que minha mãe foi curada de um câncer, quando minha mãe já estava completamente condenada pelos médicos, isso já tem seis anos. Os médicos condenaram a minha mãe, eles não são ruins, deixando bem claro aqui, eles só passaram o diagnóstico, o diagnóstico da minha mãe era muito ruim, e eu falei diretamente com Deus, do fundo da minha casa, em lágrimas, que desciam pelo meu rosto, molhavam a minha blusa, prometi dar um filho a Deus, só pedi para Deus permitir que minha mãe pudesse viver para ver Ele crescer. Os tumores da minha mãe desapareceram do nada, e os médicos até hoje não sabem explicar o que aconteceu. Seria isso também uma mera coincidência, assim como o que está escrito, há dois mil anos atrás está se cumprindo agora? Creio profundamente que o grande dia está chegando, e eu não vejo a hora de abraçá-lo, de beijá-lo, de olhar no fundo dos seus olhos e agradecer por tudo. Eu vou estar agora numa live lá no canal Hutam, conversando sobre diversos assuntos, inclusive sobre essas temáticas de espiritualidade, respondendo perguntas de vocês. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, vai lá agora para a live no canal Hutam, tá bom? Daqui a pouco eu já vou começar, quem está assistindo o vídeo agora, mas eu vou deixar o link dessa live aí na descrição para quem quiser acompanhar e se aprofundar. Até amanhã, para quem não quiser participar da live, e quem for participar da live, espero você lá.